Nesse vídeo não vai ter enrolação e vai ser papo reto. Vou falar diretamente pra você, como amiga sincerona, como fazer a sua bio no Instagram. Principalmente se você vende produto. Vou te mostrar 6 itens que estragam a sua bio no Instagram e 6 itens que não devem faltar em hipótese alguma na sua bio. Bora pro... Bora pro conteúdo? Sabemos que somente a bio em si não irá fazer milagres no seu Instagram. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu, Lorena, acredito que o perfil como um todo funciona como uma grande vitrine. A pessoa entra, vê se vai com a tua cara, olha o teu feed, que ali vai estar os teus produtos, te conhece pelos destaques, local que dá pra colocar muita coisa e muita informação ali e decide se confia e compra de você pelos stories. Já que a maioria não compra logo de cara, assim, que entra no perfil. Nós somos assim também. A gente fica analisando uns dias o perfil, os stories, e decide ou não se vai fechar a conta. Mas não subestime o poder de uma boa bio. Porque é ali que você vai deixar claro o que você vende, o que você proporciona, qual é a tua missão, né, que muitos falam. E ali você já vai facilitar o caminho pro seu cliente chegar até você. E pra fechar a compra, é claro, seja pelo site, o WhatsApp, enfim. Por isso, entre os seis itens que não podem faltar na sua bio são 1. O que você vende. 2. Frase que deixa clara a sua missão ou o que o seu produto proporciona. 3. Localização. 4. CTA. E 5. Link. Começando pelo item 1, que eu falei que é você deixar claro o que você vende. Não é pra você chegar na sua bio e colocar Vendo roupa, loja de roupas. Não é simplesmente assim. Na verdade, você tem que deixar claro o que você vende Quando no seu arroba ou quando no nome da tua loja Não acompanha nada. Por exemplo, se a sua loja for o seu nome, por exemplo. Não dá pra saber o que você vende. No meu caso, é use divindade. Só que no meu nome, além do arroba que é use divindade, está assim. Divindade moda íntima. Então, o nome da minha loja é divindade moda íntima. Então, a pessoa já sabe que é uma loja de lingeries. Porém, se você não deixou nem no arroba e nem no nome da tua loja o que você vende, O item 1, que é deixar claro o que você vende, já pode estar junto com o item 2, Que refere-se àquela frase de uma promessa do que o seu cliente vai receber caso ele compre aquele produto. Fazer uma coisa só nessa frase que você deixa claro a tua missão, o que o teu produto proporciona para o cliente. Por exemplo, desperte sua beleza interior com as nossas lingeries. Moda casual elegante para mulheres de atitude. Então, perceba que de algum modo deixa claro o que você vende. Moda feminina, lingeries ou semi-joias, enfim. Se você não tem no nome da tua loja o que você vende, nessa frase, coloque o produto. Deixe claro de algum modo. Falamos do item 1 e o item 2, que está relacionado a essa frase, que é importante. No meu caso, a minha frase está vista-se para impressionar você mesmo. Já estou meio enjoadinha dela, mas super representa o que eu quero passar. A ideia da autoestima, da mulher se sentir bela, bonita, para ela mesma se arrumar para ti. Você olhar no espelho e falar, nossa, que linda que eu sou. Então, a minha frase, no caso, representa bastante essa ideia que eu quero passar. Item 3, localização. E para onde tu envia também. Ai, mas para que colocar a localização, o estado que eu sou? Para mim, como consumidora, isso importa. Principalmente se sou eu que vou pagar o frete. Se não tem frete fixo, se não tem desconto no frete, se não for grátis, por quê? Eu, por exemplo, sou do Sul. Então, dificilmente eu acompanho lojas ou faço compras de lojas do Nordeste. Não porque eu não acredito, não confio, nananã. Mas tem o prazo e tem o valor do frete. A gente tem que pensar isso também, porque é uma objeção de compra. Questão de logística. O meu caso está lá, do Paraná para todo o Brasil. Eu coloquei o estado, porque eu moro numa cidade do interior, com 5 mil habitantes. Então, não faz sentido eu colocar o nome da minha cidade, porque ninguém vai conhecer mesmo. Mas, quando eu cliquei no botão promover, e algumas vezes aqui para as regiões do Sul, as pessoas me perguntavam, Oi, você é de Curitiba? Você é de tal lugar? As pessoas, então, se importam com isso justamente pela questão da logística. Valor do frete, tempo de entrega, enfim. Então, importa sim. De algum modo, isso tem que estar em algum lugar. Então, você pode deixar essa informação escritinha na bio, ou você pode adicionar como localização, que é o que fica azulzinho embaixo da bio como localização, para a pessoa clicar e cair na localização. Eu, sinceramente, acho informação demais, porque a gente já vai colocar outro link ali daqui a pouco. Porém, também é uma boa. Item 4, na build, em hipótese alguma, as opções de cima, até dá para relevar, se deixar fazer mais ou menos, mas esse aqui não pode faltar, que é o famoso CTA, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que é o famoso call to action, que é a chamada para ação. Ali, você convida o cliente, aquela pessoa que está com interesse no teu produto, que está no teu perfil, a te chamar. Essa é a chamada para ação. Você vai fazer ele te chamar, ele a clicar no link, ele a comprar, ele entrar no site, enfim. Então, tem que ter uma chamada para ação. Por exemplo, clique aqui, atendimento VIP no WhatsApp, coloca a setinha para baixo. Compre agora, acesse o nosso site, shop now, fale comigo pelo link abaixo. Enfim, tem que ter o CTA, porque é muito importante. No momento que a pessoa decidir comprar de você, ela vai saber exatamente onde ela tem que ir e onde ela tem que clicar. Item 5, logo após, o CTA tem que ter um link. Não é número do WhatsApp que você vai colocar na bio. É link para a pessoa clicar e já cair no WhatsApp. Quem está consciente, hoje em dia, tira print para salvar um número. Eu não faço isso. Por isso, se eu vejo um folder ou alguma coisa, é insuportável você ter que ficar salvando contatos. Então, só o link azul, a pessoa clica e já cai diretamente no seu WhatsApp. Ou no site, né, para ela fazer a compra também. Eu, Lorena, sinceramente, não gosto daqueles links que parece vírus, mas não é vírus, eu sei. Em que a pessoa clica, abre uma página e ela decide para onde ela vai. Vai para o Pinterest, nosso TikTok, nosso WhatsApp, nosso site. Eu acho que coloca uma barreira para a pessoa clicar e te chamar. É como se desse um tempo dela pensar duas vezes. Então, por isso, eu concordo com aquele link curto, reduzidinho do WhatsApp, que ela clica e já cai direto no WhatsApp. E, gente, confia. Link na bio funciona demais. A galera chama, a galera clica. Mas não é mágica. Você vai colocar lá com o CTA, cumpre agora, a pessoa vai clicar, oi, quero todos os produtos. Não é assim que funciona. Não é mágica. Você vai trabalhar isso, esse CTA, esse call to action, chamada para ação, e esse link que vai estar na sua bio, lá nos stories. Fazendo o CTA nos posts bonitinhos, nos vídeos, nos stories que você fizer mostrando o produto, que você vai mostrar para ela, olha, caso tenha interesse, link na bio. Então, sempre vai trabalhar junto esses stories, incentivando as pessoas a clicarem lá no seu link da bio. Tem um vídeo falando sobre CTA aqui que eu explico bonitinho sobre isso e como isso é um potencializador das vendas. Viu? Itens basiquinhos, simples, que em 15 minutinhos você senta, estrutura, elabora e já está pronto. E dá outro up no perfil. E não tem muito segredo. Você pode fazer as alterações, você pode ver onde fica melhor, se você não quer a localização escrita na bio, você colocar o link, enfim, você decide. Mas agora vamos para 6 itens que, na minha opinião, lembrando, minha opinião, estragam muito a bio. Porque, na minha visão, atrapalha o processo de venda. Ou são informações ali só para encher o espaço da bio que talvez seja um pouco óbvio. Vamos lá. Item 1. Colocar o arroba do seu nome. 2. Colocar as formas de pagamento. 3. Colocar somente o número do WhatsApp sem o link. 4. Passar de três linhas. Ou seja, deixar aquela bio grande em que a pessoa tem que clicar lá no ver mais. Deslizes na ortografia. 6. E encher de emoji. Voltando para o item 1, que é colocar o seu nome, né? Tipo, ai, com carinho, curadoria por tananã, baita nananã, colocar o teu nome na frente. Parece muito chique. Mas diz para mim, quando você entra no perfil de uma loja, vê lá que está o nome da pessoa, que é a dona da loja no caso. Vai falar para mim que tu não clica naquele perfil. Clica, não clica. E o problema não é clicar. O problema não é você, o seu perfil. O problema é a distração. Porque você clica lá para ver e quando você menos espera, você está nas profundezas do perfil daquela pessoa. Tipo, quando a gente começa a ver Reels e passa 50 minutos ali e a gente só entrou para ver a hora. Então, você foge do objetivo, que é deixar a pessoa presa no teu perfil. Para ela te conhecer, você pode criar um destaque e deixar bonitinho lá quem sou. Daí você pode colocar o teu arroba pessoal também, para a pessoa ver. Ou seguir apenas você mesmo, que é o meu caso. Eu não sigo mais ninguém, eu só sigo o meu perfil pessoal, com o meu perfil da minha loja. Então, a pessoa, quando entra e abre lá, ela já vai cair direto no perfil, já vai ver na minha bio também, que é a pessoa dona da loja. Enfim, vai dar tudo certo. Então, ela já vai perceber que ali sou eu, sou eu que estou por trás da marca. E tem dois que eu acho que é assim, desnecessários, são as formas de pagamento. Geralmente, as pessoas colocam aceito cartão de crédito, débito, Pix, PicPay. Mas assim, por que é um pouco óbvio? Porque hoje em dia, é muito difícil não ter formas de pagamentos variadas. É muito raro um estabelecimento, uma loja física, que seja aceitar apenas dinheiro, dinheiro em espécie. Então, por isso que eu acho que é uma linha que você vai desperdiçar ali, que você poderia estar colocando algo mais objetivo, mais claro. Mas, se você quer deixar claro as formas de pagamento, você pode criar um destaque para isso. Eu acho que seria um espaço mais proveitoso para você explorar isso. E tem três, como eu já citei anteriormente, quem hoje em dia coloca só o número do WhatsApp? Ninguém vai ficar tirando print para salvar e te mandar mensagem. Por isso, coloque sempre o link, nunca coloque somente o número do WhatsApp. Ah, mas eu tenho site, não consigo colocar o link do WhatsApp ali. Tem outras informações que quando você vai editar no seu WhatsApp comercial, que você pode adicionar um botão do WhatsApp. Então, você coloca o link do seu site lá na bio, mas vai ter um botão ali de contato para a pessoa clicar e cair no seu WhatsApp, como é o caso do meu perfil também. A gente não gosta de salvar o contato e tirar print, a gente gosta de clicar. E é sobre isso que está tudo bem. Quatro, que eu já havia dito, que é passar de mais de três linhas. Por quê? Porque as informações vão ficar ocultas. Não é todo mundo que vai clicar em ver mais. Então, por isso, acho melhor você deixar de modo sucinto, não acrescentar muitas informações para não virar textão também, mas que a pessoa não precise clicar nesse ver mais. Assim que ela entra no perfil, ela já vai ver tudo bonitinho ali, já vai estar tudo perfeito. Cinco, deslizes na ortografia. Eu, como professora de letras, sou formada. Eu jamais poderia estar falando aqui para vocês, nossa, olha lá como escreve errado, sem esses julgamentos. Mas, gente, as pessoas batem o olho e diretamente vai naquele erro. Ninguém é perfeito. Aqui nos vídeos, eu já cometi vários deslizes em momentos que eu estava editando, que eu já percebi. Porém, é pensando no lado profissional, que algumas pessoas podem bater o olho ali e podem ficar tipo, hum, será? Não passa profissionalismo. Por exemplo, erros que eu já vi com muita frequência. Você vai ver body com R, sendo que é uma palavra em inglês, em inglês, cropped também, faltando um P, ou com um I no final. Lingerie, que na verdade se escreve lingerie. Isso pode afastar clientes. Então, muito cuidado. Quando você tem dúvida em alguma ortografia, alguma palavra, joga no Google. E é sempre assim, tá tudo bem. E seis, por último, são as carinhas, os emojis. Então, eu acho válido colocar sim, emojis que façam sentido com a tua marca, com o teu perfil, mas eu já vi casos também de pessoas que lotam de emoji. Tipo, moda feminina, daí coloca uma bolsinha, um vestidinho, um anel, um brinquinho, uma mulherzinha, um coraçãozinho. Enfim, os emojis também falam por nós, por serem símbolos. Então, escolham aqueles que fazem sentido pra tua marca. E eu concordo que é muito bom ter emojis, porque faz parte da comunicação. Teve um período que eu sempre postava as mesmas músicas, todos os dias de manhã, a primeira story do dia, com um determinado emoji. E a minha cliente determinado dia falou, nossa, isso aí já virou um patrimônio da tua loja. Por quê? Porque ela lembra de mim quando ela vê e escuta aquela música, ou vê aquele emoji. Então, explore isso. Então, aquele emoji assim, que é mais marcante, que você usa sempre no feed, ou nos stories, coloca no destaque também, que faça sentido, é claro. E detalhe também, que faz parte da minha personalidade, do meu jeito, da minha marca, que eu gosto de algo mais clean. Então, eu prefiro não ter muita informação pra não tirar o foco, mas é contigo também. O vídeo de hoje foi isso. Parece bobo, mas a Bill é uma ferramenta poderosa, principalmente quando a gente tá falando de CTA, e link pra pessoa te chamar. Então, explore isso. Sente e estruture a sua Bill. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal também, que me ajuda demais, eu sou muito iniciante aqui, mas a minha intenção não é, vai bancar superior, não é ficar ditando regras, e sim, compartilhar minha experiência, e mostrar o que dá do certo no meu negócio também, já que eu sou iniciante também. Se quiser deixar um comentário também, sobre o que você achou, vai ser muito bem-vindo, e eu vou responder muito em breve. Um beijo, e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.